Tua namorada vindo ali Ô mano, cê nem brinca, ela é muito feia Se quiser eu desenrolo pra ti Ai meu Deus, meu crush, eu nem vou olhar pra ele Que mil horrorosa, nem gosta de moda Toda mal vestida, ainda por cima ela tá vindo pra cá Vou sair de fininho ali pelo cantinho Com essa menina eu tenho medo de falar Ai, ai, quer ficar com ele? Namorar com ele? Para mano, não inventa Ele quer casar contigo, anda logo e aceita Não sabia que ele tava caidinho assim É hoje que eu vou dar uns beijinhos nele sim Cai fora Mas você me chamou agora Vai embora Menina, tu não vê que tu é horrorosa? Tu é horrorosa Quem é você pra falar assim de mim? Gostou já saber like? Para mais